Hey! Acordei e fiquei convencida que o meu sonho era real Vi heróis de um sonho perdido numa praia de Portugal Vi no mar o meu passado Um canto arrastado insistente deu-me orgulho e tive esperança Em ser do povo que Deus me deu Em ser do povo que Deus me deu Acordei e a praia morena vivi um sonho imortal E ouvi uma cantilena numa praia de Portugal Minha mãe porque demora só lhe quero contar a final Lembrei-me mesmo agora que o meu sonho era Portugal Que o meu sonho era Portugal E no mar o meu passado Um canto arrastado insistente deu-me orgulho e tive esperança Em ser do povo que Deus me deu Em ser do povo que Deus me deu Em ser do povo que Deus me deu Um canto arrastado insistente deu-me orgulho e tive esperança Em ser do povo que Deus me deu-me orgulho e tive esperança Em ser do povo que Deus me deu-me orgulho e tive esperança Em ser do povo que Deus me deu-me orgulho e tive esperança